No tag de volta galera, o vídeo de hoje é sobre o possível volante que o Grêmio pode estar contratando para 2021. Um nome que não está sendo muito falado aí por jornalistas, não vi ainda sendo perguntado também diretamente ao Renato, pode ser que daqui a um pouco comecem a perguntar e o nome do jogador, do volante que pode estar sendo contratado pelo Grêmio para 2021 é ele, Dodd, isso mesmo cara, Dodd do Fluminense, o jogador tem 24 anos, é um jogador de muita qualidade técnica, que vem aí uma ótima temporada e parece que o Fluminense não vai conseguir arcar aí com os valores do jogador. No Transfer Market o valor aí de mercado do jogador está em 1 milhão de euros, equivalente a uns 6 milhões e pouco aí de reais. O jogador então que ele é do, ele está jogando no Fluminense, ele pode estar ou não renovando o seu contrato lá no Flu. Porém, pelo que parece, o Fluminense não vai estar conseguindo renovar pelas questões financeiras do clube e pela questão que o jogador, pelo valor que o jogador pede. O jogador hoje recebe 70 mil reais mensais, obviamente ele não vai continuar com esse salário, ele vai querer um salário maior e o valor que ele está pedindo é de 270 mil reais mensais e mais 4 anos de contrato e 2 milhões de reais em luvas para estarem de fato renovando o seu contrato para firmar aí no Fluminense. Porém, é o seguinte, olha o que foi dito aqui, nós queremos uma valorização, isso não é valorização. Eu sei que há casos e casos, sabemos que há jogadores no grupo que ganham muito mais do que isso. Tem meninos da base que estão subindo, que ganham mais ou a mesma coisa que o Dodge. Eu acho que ele tem que valorizar o menino, disse o empresário aí do jogador nesta última semana. Então, o jogador ele está querendo ter uma valorização, o Fluminense parece que não vai chegar nesse valor. E mais galera, tem mais uma coisa, segundo a informação do jornalista Daniel Oliveira, já deixo a fonte aqui para vocês, o jogador Dodge, de 24 anos, além de não estar renovando com o Fluminense, ele vai decidir então o seu futuro em 2021, aí no final da temporada, para de fato ele conseguir pensar e eles avaliarem os clubes que estão tentando contratar ele. Já há conversas, parece que o Renato foi um dos que pediu ele aqui no Grêmio, parece que já está tendo reuniões, só que além do Grêmio, também tem outros clubes na jogada. O São Paulo, o Santos e o Ceará, que tem mais dois clubes no exterior, um do futebol espanhol e o outro do Japão, já estão de olho aí no volante Dodge do Fluminense. Porque é um jogador que relativamente ganha um salário baixo, é um jogador que ele tem muita qualidade técnica, é um jogador novo, então os clubes estão de olho, o volante não é fácil achar um volante de qualidade, de fato. Então, é um jogador que o Grêmio está muito de olho e pode ser que pinte aqui no Grêmio, se vier esse nome Dodge no Grêmio, com certeza não será uma surpresa para nós. E além disso, o Grêmio tentou também, mas está sem sucesso, pelo menos por enquanto, a contratação do volante Pedro Aquino, que eu já mostrei, já falei aqui no canal, já mostrei até conversas dele. O jogador tem 25 anos, ele joga hoje lá no León do México e ele deve voltar aí. Cara, não sei se ele vai voltar aí, continuar lá no León do México, ou se o Pedro Aquino também pode estar, de fato, vindo aqui para o Grêmio. Pois é um jogador que já está seguindo páginas gremistas, muitas páginas, além da página oficial do Grêmio. Ele conversa, troca ideia com páginas gremistas, já mostrou interesse, tem um vídeo aqui mostrando sobre isso. Então, o Pedro Aquino seria um outro nome. Acredito que se o Pedro Aquino não vier, venha o Dodge. Entendeu? Então, pode ser que seja um desses dois nomes. Mas o Dodge, cá entre nós, eu acho que seria uma melhor opção para o Grêmio, por ser mais novo, por ter valores mais em conta, por ser um jogador brasileiro. Então, tudo isso agrega mais aí ao Grêmio tentar trazer o Dodge ao invés do Pedro Aquino. Quero o comentário de vocês, o que vocês acham que o Grêmio deve fazer, se, de fato, o Dodge é mais negócio, ou o Pedro Aquino. Beleza, gurizada? Então é isso aí, um forte abraço a todos, se inscrevam no canal para fortalecer. Lembrando, vamos tentar bater metas e mais metas. E deixa o like também, que isso fortalece demais e mostra para o YouTube que vocês estão gostando do conteúdo e estão engajando cada vez mais. Valeu, falou, forte abraço, fui!